Agradecer também aqui a presença de Ramon, mandando ao vivo para toda a população, para todo o Brasil, para todo mundo, os amigos nossos dos Estados Unidos estão sempre, sexta-feira estão ligados no nosso programa aqui, lá nos Estados Unidos, então a gente tem que agradecer, né? Muito obrigado, viu, Roberto? E dar os parabéns, Ramon, pelo sucesso do trabalho que ele está podendo nos ajudar aí, na divulgação do que a gente tem feito e dizer para todos que esse vídeo aí da Escola Técnica, que está fazendo o maior sucesso, é de autoria aí de nossa amiga Ramon. Parabéns, Ramon. Obrigado. Valeu, então, fiquem com Deus, um forte abraço, bom fim de semana e que Deus nos ajude. Obrigado.